Fala pessoal, tudo bem? Agora vamos entender o que é o Business Development Process. É o processo de aperfeiçoamento do protótipo da sua empresa e para isso são três pontos necessários. O primeiro, a inovação, quantificação e orquestração. Você ficou curioso para saber o que é cada um desses? Então continua ligado que a gente vai entender o que são esses três pilares. Então gente, a inovação a gente deu uma passada sobre as cinco habilidades essenciais do empreendedor. Só que agora vamos dar uma aprofundada no que é a inovação. Lembra que eu te falei que a inovação tem muito a ver com a criatividade? Mas é para você colocar a criatividade em prática. Não imagina só você pensar, nossa isso seria legal, será que eu faço isso? Não, você pensou, você teve aquele momento eureka de fazer uma coisa nova, uma coisa legal, seja para o desenvolvimento de marketing, de comunicação da sua empresa. Então faça, tira os seus planos do papel, porque isso, essa coisinha que você pensou diferente, pode ser o diferencial do seu negócio. E agora, a quantificação é uma parte um pouquinho mais chata que tem a ver com a logística, mas a gente tem que entender a importância dela porque a inovação não funciona sozinha. Suponhamos, você coloca uma nova estratégia de marketing, você melhora as questões de enquete no seu Instagram, para as mídias sociais. Tá bom, e como eu vou saber se deu certo? Você tem que quantificar essas estratégias. Por exemplo, você teve um processo de propaganda antigo, que você achou que foi muito bem. Aí você tem a quantidade de pessoas que acessaram a sua página através daquela propaganda. Ok, vou trazer as enquetes, vou trazer esse engajamento maior. Aí você também tem esses números, e só assim você vai saber o que foi melhor e o que deu certo para o seu negócio. A quantificação é muito importante por conta da logística, porque ainda que seja uma parte mais chata, burocrática, os números são essenciais para a gente entender se alguma coisa está funcionando ou não. Então, essa é uma coisa que tem que ser feita constantemente e também em questão a tudo. A quantificação, os números não podem fugir do seu negócio. E bom, a orquestração, que é o último pilar, talvez seja o mais importante, só que ele não funcionaria sem a inovação e sem a quantificação. O que é a orquestração? Você tem esses dados, você viu que a sua nova propaganda, o seu novo engajamento deu certo, agora é hora de tacar o pau. Você tem que ir com tudo. Tá, mas a minha orquestração não está dando certo e tal. Tá bom, começa tudo de novo. A orquestração não é você ter uma receita para sempre ser seguida. Não, ali você tem um método, um protótipo que funciona naquele momento. E se você tiver que mudar, mude. Se não deu certo, mude. Se você acha que dá para melhorar, também mude e melhore. E você só não pode cair na sua zona de conforto achando que de um jeito está tudo bem, está tudo certo, sem buscar inovação. Bom, pessoal, a gente fica por aqui nessa aula. Eu espero que você tenha gostado. E fica ligado que a gente tem muito mais conteúdo e eu espero por você. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.